bom olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada rapaz, eu ia falar deixa o like, mas você podia se inscrever do caminho no canal se inscreve, o pessoal tá entrando aqui, não se inscreve, se inscreve, não custa nada de graça hoje a dica rapaz, é pra você ganhar algumas coisas de graça no jogo, beleza? bom, aproveitando também, não custa nada você pegar, depois você apertar o sininho ali dá o likezinho né, porque aí o bebê temo fica feliz e o bebê temo ficando feliz, você sabe né, as coisas ficam mais suaves pra você bom, o que eu vou fazer aqui gente, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês eu vou mostrar aqui que eu não tenho nenhum bônus, vou apertar ESC aqui não tem aqui nada, nenhum bônus, só tem aqui itens prontos pra serem recebidos na forja e amizade, show, nenhum bônus, bonitinho, tô aqui na minha nave vou aqui compartilhar com vocês aqui, um monitor, dois, só um minutinho a gente não faz edição, beleza beleza? esse site aqui, tem esse site aqui, SteelSeries, tá vendo? for glória, né? aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai só clicar lá e vai cair na você vai fazer um cadastro, é rapidinho, tá? cadastro, login e senha, depois que você faz o cadastro aqui gente vai clicar nisso aqui, tá vendo? games giveaway vai clicar nisso aqui, clicando aqui, você vai cair nessa tela aqui tá vendo aqui, ó, beleza? o que você vai fazer? clicou nessa tela aqui, depois do cadastro, tá vendo? já tá logado, né? já tá logado lá você vai clicar aqui, ó, get key, beleza? clicou aqui, vai fazer isso aqui, ó vai vir nessa telinha aqui, você vai clicar nisso aqui, ó no get key, beleza? tá? tem outras coisas aqui também, tá gente? beleza? e vai clicar depois nisso aqui, vai cair aqui beleza? aí vai ter essa key aqui não adianta você copiar minha key eu vou usar ela agora, tá? vou clicar aqui, ó, tá? acabei de fazer vou clicar aqui, tá? vou dar um ctrl c beleza? agora eu vou voltar lá pra minha nave vamos lá, voltar pra minha nave só tirar o monitor 2 aqui beleza? voltei pra minha nave, tá? agora chegou aqui vou fazer o que? vou vir aqui, ó bom, eu vou apertar ESC aqui, ó pra vocês verem, ó, tá? não tem nenhuma comunicação tá? mensagens mensagem que tinha só do próprio ah, o presente do evento aí tá? eu já fiz um vídeo sobre isso vou ser só pra ver se não tem nada aqui, né? apertar ESC de novo vou vir aqui, ó tá vendo? mercado e vou digitar esse código aqui, ó tá vendo? utilizar o código aqui embaixo cliquei aqui vou inserir esse código aqui pode copiar na mão ó, tem um barril de espaço nem só tirar aqui é o 96 aqui, ó 96 tá ok vamos ver aqui veio código olá seu obrigado por utilizar seu código é, tem que, tem que, tem que agora vamos ver que veio aqui ó, ó 3 dias de afinidade 3 dias de recurso é, rapaz esse aqui esse aqui viesse deixar um likezinho no vídeo, né? bom, que mais? pelo que eu li lá tinha mais umas mais umas buginganga, gente também, tá? se digamos, tinha uma assim andana pera, deixa eu apertar ESC aqui depois tem alguma comunicação aqui que veio alguma coisa mensagem, alguma coisa não, por enquanto, nada pelo que eu li lá, gente ele tá dando uma assim andana também, tá? celebrando mas depois dá uma olhadinha aí deixa eu ver se veio alguma coisa nova que eu não tenha porque eu lembro que o ano passado, tá? eles deram alguma coisa deixa eu colocar aqui a aparência vou colocar aqui, ó se andana depois vocês dão uma olhadinha da gente, ó vamos ver se veio alguma coisa que eu acho que eu não tinha assim vamos ver se eu recordo, né? se tem alguma coisa assim específica prisma justiça o shakuzinho o shakuzinho tava saindo um baguinho aqui, né? ó, ó tem uma legalzinha aqui, né? mas, não eu não sei qual que você vai ganhar, rapaz se você for isso aqui e agora bom, se você vai entrar lá ah, isso aqui hum eu não lembro isso aqui hum legal isso aqui, né? olha ó, fica interessante vou comprar as cores do do of nossa, mas aí ficou muito rapaz, mas aí ficou mas é legal isso aqui legal gente, eu não sei se é essa assim andana porque é o seguinte, ó fox club não sei depois eu dou uma olhadinha aí em qual que você ganhou, tá? porque isso aqui não é não é não é, tá? eu tô achando que isso aqui tá? isso aqui é do salsicha ô, tem que legalzinha isso aqui não é? vou dar uma olhadinha porque isso aqui como é isso aqui eu não tinha nenhuma cor eu não sei se foi essa, tá? pode ser tá bom, gente? deixa o like no vídeo aqui tá? se inscreve no canal aproveita que você tá aqui, ó né? deixa só a vez você fica aqui e não deixa o Babyteno feliz né, Babyteno? cobra, cobra ele cobra, cobra ele ai, 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 ai deixa o like no vídeo deixa o like e você vai se fazer também vamos chegar aqui pelo menos um mil likes nesse vídeo não é descer, né? bom, gente deixa o like no vídeo aqui aproveitar e agradecer o pessoal que também apoia no canal lembrando, a gente tem live de segunda quarta e sexta aqui vai ser propaganda mas quando você ficar aqui, né? enquanto você vai se divertir aí de graça, né? três dias o que eu acho interessante hoje é uma quarta-feira hoje tem live pega esse recurso na sexta né? porque você com esse recurso aqui o que você vai conseguir? você vai conseguir farmar no sexta sábado e domingo tá? porque como não tem muita coisa pra upar nessa conta aqui então até sei lá talvez eu coloque ali o Severo, né? o Cevagote lá o novo, tá? e aí você aproveita e deixa o seu likezinho no vídeo também deixa eu só pegar aqui nossa, conta no outro monitor eu tô mais confuso que cego de tiroteio aqui, ó deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do André Costa André Celescarenco Belkite Babio Romero Paulo Gomes Gabriel Pai Luiz Antônio de Palma Luiz Quetas e os Péus do Superchat lembrando e tem live hoje você vem aqui na live deixa o likezinho não custa nada é de graça então, gente aproveita e eu não sei quanto tempo vai durar essa informação deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra tirar uma dúvida aqui, só rapidinho aqui, ó ah eu tire a dúvida, ó agora eu tire a dúvida 4 Groves ah, se andando tá certo, gente ó, tô olhando aqui no site agora com mais calma quer ver, ó eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó deixa eu só compartilhar o monitor 2 porque aqui fica mais fácil de entender, ó eu tava com uma dúvida aqui, ó tá vendo? se você assistiu o vídeo inteiro é essa se andando mesmo, tá gente? é essa se andando mesmo aqui, ó deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó essa se andando você vai ganhar que eu achei estranho, ó legal essa se andando é a mesma tá? porque eu vou mostrar aqui no site tá vendo? se você ficasse até o final você ia ver que era verdade deixa eu só pôr o monitor 2 aqui, ó monitor 2 aqui, ó ó, aqui, ó tá vendo? a gente ganha isso aqui, ó lá tá vendo? ó, lá se andando e o booster, tá vendo? ó lá beleza? ó lá sua se andando, né? Fox Glove tá certo aqui, ó se andando tá vendo? aí cara, se andando era outra se andando então você não viu o vídeo até o finalzinho vamos só tirar o monitor 2 aqui beleza? então tá certo, gente essa se andando mesmo só tirar o crédito final aqui, ó pra gente ficar tá? mais de boa tá aqui, ó beleza? essa se andando aqui ué, é uma se andando legalzinha tá? eu gosto que minha cor aqui tá uma cor mal zoada um preto não é também um preto talvez eu coloco um deixa eu ver se eu posso pôr uma outra cor aqui ó amarelão, rapaz amarelão ou posso pôr um vermelho aqui que eu gosto de vermelho aqui talvez essa parte aqui, ó deixa eu ver se ficaria ah, umas bolinhas só com uma linha aqui ó, detalhezinho aí, rapaz aqui talvez eu colocar ali um preto ali, ficaria legal entendeu? deixa eu ver aqui deixa eu ver ah, onde é essa aqui? tem outra borda aqui oxe não sei que é só o marrom aqui ah, aqui ó, no cantinho achei que, ó uma bolinha vem no cantinho aqui, ó vou colocar essa aqui também e aqui, eu acho que é o retoque primária o preto aqui, ó vou deixar preto mesmo mas não tá bem um preto, né tá uma cor bom, é isso gente essa se andando mesmo certo? legal, gostei deixar cor aqui vou deixar eu gostei de se andando de graça, né ó, ó, ó rapaz é estiloso o Shakuku ó, gostei gente gostei aproveita agora se andando é grátis tá e também o boost falou? a gente ficou até aqui no vídeo você vai deixar o like tá aqui o Shakuku aproveitando o seguinte gente como você tem aqui ó, do que que é o bônus de afinidade um recurso vou fazer esse curso de aço falou gente deixa o likezinho no vídeo aqui e até mais aproveita de graça não custa nada de graça valeu, tchau deixa o like deixa o like deixa o like deixa o like meu inteiro fica feliz tchau eu tomei café eu tô agitado hoje eita rapaz eu tô com a data toda deixa o like já já a gente chega a 20 mil inscritos deixa o like não custa nada se inscreve vai do sininho tchau tchau